Fala galera, beleza? Tudo bem? Galerinha, olha, eu falei, acabei de falar aqui em casa que foi um milagre o que aconteceu. Eu nem tinha falado nada pra vocês sobre a minha tartaruguinha, ela tinha sumido, juro, juro por Deus, ela tinha sumido, eu não tô zoando não. Aí eu não quis comentar nada, que ia dar a impressão que eu não tinha cuidado, legalzinho, mas ela conseguiu escapar ali quando eu tava com aquela madeirinha. E olha aí pra vocês verem, agora ela tá toda suja de terra, eu não sei se ela tava escondida ali, eu encontrei ela aqui em cima, aqui. Ela tá toda suja de terra aqui, ó. Suja, já faz quase um mês? Já faz quase um mês, ela tá bem magrinha, 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 mas graças a Deus ela tá viva. E o casco dela tá um pouquinho mais fundo, até as perninhas dela... Galera, eu tô até tremendo aqui, ó. Mas graças a Deus eu encontrei ela, vou limpar ela agora aqui, dar os tenebros pra ela, voltar ela no laguinho de novo. Filma aí. E ela tá aqui, ó, bonitinha, mas tá toda suja de terra, não sei onde ela se escondeu, se ela se enroscou no meio da terra, o que foi que aconteceu. Mas aí ela voltou, ó. Voltou não, achei ela ali, nem vi ela andando. E olha que tem um buracão ali, ela podia ter ido embora, hein. Eu achei que ela já tinha ido embora. Achei que tinha gato, algum bicho tinha pego ela, mas aí graças a Deus ela tá aqui. Agora a gente vai voltar ela no laguinho de novo. Tira essas gravonas aí. É, tá da terra. Olha aqui, ó, bonita terra, né, ela feitadinha. Olha, eu botou o soquinho. A gente já tirando as outras, com maior... Olha, de terra que ela tá... Nossa, meu, o que você fez? Olha, que namoreu, hein. Você não comia? Tadinha, tá varada de fome também. Olha quanto tempo ela deve ter ficado sem comer. Olha aí, que burcura. É, me morder isso sim. Essa boca aí. Tomara que ela viva aí. Eu não ia gravar não, mas esse aqui eu tinha que gravar pra mostrar pra vocês. Olha aí, de terra. Aí, galerinha, ó. Aqui agora tá bem alto, ó. Pode ver que eu mudei. Aquele outro que eu fiz tava baixo. E com certeza eu fui por lá que ela conseguiu escapar. Essa pequena. Agora a gente vai começar a alimentar ela de novo. E aqui com certeza, como as grandes não escapou, ela provavelmente não vai escapar. Olha. Quer comer fora? Não, eu fui na rampa. Ela nunca foi, galera, de comer assim, a gente alimentando ela na mão. Mas ela sempre foi de comer os guaruzinhos, de pegar o tenebro no fundo. Eu vou deixar ela livre aqui. Com certeza ela vai achar alguma coisa. Tem bastante peixinho pra ela dar conta. A garuquinha tava aqui, Gia. Acredita, mano. Cadê a garuca? Ali, ó. Então, galera, graças a Deus ela voltou de novo. Deixa eu mostrar elas aqui pra você. Ela aqui, ó. Olha, coitadinha. Tá catarinha toda cheia de barro. Até agora ainda nós estamos tentando entender aonde ela ficou. Provavelmente foi na horta enterrada em algum lugar quando ela escapou. Eu não tinha falado. Eu não tinha entrado em detalhes com vocês aí, comentado, nada. Eu achei chato, sabe? Tava um crime ruim em casa aqui dela ter sumido. Gente, acho que podia ser algum passarinho assistindo na câmera tudo pra ver se tinha algum momento que ela sumiu e a gente não viu nada. Mas assim, graças a Deus ela voltou de novo. Agora, deixar ela ficar mais calma aqui. Novamente. Ela ficando mais calminha. Já tá lá no laguinho dela lá de novo. Aqui agora já tá mais alto, ó. Agora não tem perigo. A altura aqui não tem perigo mais. Daquela outra vez eu fiz e ela acabou escapando. E aí? Isso aí. Galera, cuidado. Quando se tiver um laguinho ou alguma coisa assim, cuidado. Pode acontecer. A gente não é perfeito, né? Pode fazer alguma coisa que dê errado, alguma coisa assim. E as outras estão tudo aqui ainda. Olha. As outras três estão aqui certinho. mas a pequenininha tinha sumido. Ela tinha desaparecido aqui de casa. E vamos lá. Tomara a Deus que ela cresça, fique bem bonita. Agora vamos deixar ela aqui com com pra ela poder se alimentar legalzinha. Logo ela já começa a pegar uns peixinhos. Já vai ali no fundo e pega um tenebro. Já sobe aqui na campinha dela já. E tampinha ali. Mas é isso aí. se acontecer alguma coisa com a sua tartaruga, procura. Toma o maior cuidado do mundo. Quando for fazer algum projeto tem que tomar o máximo de cuidado. Eu não imaginava que um negócio desse tamanho ia acabar escapando daquele jeito. Mas ela acabou sumindo. E ela está de volta. Beleza? Pra mim foi um milagre ela ter voltado de novo. Deus abençoe a todos. Se inscreve aí, deixa aquele like. E valeu!